Olá família Marista, eu sou o Anderson, estou aqui com o Leonardo, nós somos os fundadores da empresa Viagens Esportivas e fizemos esse vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho da Unimar 2019, Olimpíada Marista. Nós somos a empresa organizadora oficial do evento, estamos preparando um evento muito bonito para nossos atletas, para nossos alunos. Esse ano de antemão eu já falo para vocês que é o recorde de inscrição, nós estamos com 2.389 inscritos na Olimpíada Marista, uma questão de muito orgulho para nós e podemos participar desse momento. Também somos a empresa oficial da organização da logística do evento, estamos organizando a ida dos nossos atletas da sociedade de origem para Brasília e é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho. As inscrições se encerraram semana passada, dia 30 de agosto e agora nós estamos no processo de montagem e organização dos voos. É um grande quebra-cabeça organizar todo esse pessoal com seus amigos, com seus colegas de equipe e com seus professores no mesmo voo. Então essa é a nossa grande preocupação de organização dos voos. Em breve vocês receberão em casa por e-mail os dados dos voos, os bilhetes eletrônicos impressos. O colégio também irá receber todas essas informações. Nós juntamente com o colégio estamos agora na fase de organização e conferência dos nomes para a emissão dessas passagens aéreas para poder encaminhar para vocês. Os colégios também agora estão começando a se organizar e fazer reunião com os pais e eles irão aprofundar e passar todas essas informações com um pouquinho mais de detalhes, ricos em detalhes. Também quero falar um pouquinho rapidamente para vocês, eu sei que vocês já estão começando a se preocupar e a pensar em autorização de viagem e isso é um item muito importante do nosso embarque pessoal. Então, muita atenção na hora de preencher. Com a nova lei, menores de 16 anos necessitam de autorização de viagem para embarcar. Essa autorização de viagem, ela não necessita ser judicial, ela pode ser feita em cartório, com firma reconhecida, posto de semelhança ou autenticidade. Vocês podem acompanhar agora aqui no vídeo. Essa autorização de viagem, vão preencher o nome do pai, nome da mãe, vão assinar os dois ali embaixo. E a coisa bem importante, vamos em cada autorização de viagem colocar o nome de dois professores responsáveis pelos filhos de vocês. Esses professores serão indicados pelo colégio e vocês vão colocar aqui o nome de dois. Professor tal e professor tal. São dois profissionais adultos responsáveis pelo grupo. O colégio vai indicar quem são os professores responsáveis por cada voo. Nós estamos com 37 voos, são bastante voos, então eles serão identificados e vocês saberão o nome com os dados pessoais daquele professor para vocês poderem fazer essa autorização de viagem nominal. Muito provavelmente pela fala que nós estamos tendo com as escolas, o colégio vai pedir essa autorização de viagem para todos os atletos, não somente para os menores de 16 anos. É uma cautela, é uma preocupação. Eu acho que é super válido o colégio ter essa preocupação, sim, com a autorização de viagem no embarque de vocês. Ok? Estamos aqui para fazer esse processo final de inscrição. Estamos muito contentes em poder participar com vocês nesse momento. No e-mail vocês receberam um número de WhatsApp. Esse número de WhatsApp também está aqui abaixo do vídeo. A gente pede para vocês cadastrarem esse número de WhatsApp no celular de vocês, como Olimar19, Viagens Esportivas, ou o nome que vocês quiserem. Porque assim nós vamos mandar agora ser mais maciço na comunicação com vocês, a gente vai mandar mais informações importantes e também vamos começar a mandar algumas informações no WhatsApp sobre o evento. A comunicação pelo WhatsApp é mais rápida, é mais ágil e para vocês saberem que a informação é nossa, nós pedimos para vocês fazerem esse cadastro na agenda de celular de vocês. Tá bom, pessoal? É, família Marista, está chegando a hora. Esse é o evento, como o Anderson falou, o maior evento esportivo do Grupo Marista. Nós já participamos como educadores, como professores e agora nós estamos nesse outro desafio, preparando na organização e na logística. E queremos fazer que essa Olimar seja inesquecível para todos esses atletas. Na abertura que nós teremos da Olimar, e a abertura é um evento magnífico, vai ser um momento de todos os alunos estarem reunidos ali para fazer um congressamento entre todas as unidades. Essa união eu acho que é muito bacana entre os atletas maristas. Nós teremos um momento bem especial, que é o momento da tocha. Todas as Olimpíadas, todo evento esportivo tem a tocha olímpica. E se você quiser que seu filho participe desse momento ao vivo, carregando a tocha, sendo um dos personagens principais lá de carregar a tocha, você pode se inscrever, pedir para o seu filho se inscrever nas orientações que nós passaremos nos próximos e-mails, nas nossas redes sociais e até pelo WhatsApp, como o Anderson falou. Então é importante você estar cadastrando o seu número, esse número que nós estamos na agenda cadastrando, para que você possa realmente participar e colocar para o seu filho participar desse momento único, esse grande evento esportivo que é a Olimar, para mais de 2.300 participantes. Então nos vemos na Olimar, nós vemos lá. Lá, curta nossas redes sociais, Viagem Esportivas Oficial, Instagram e Facebook, o Instagram e Facebook da Olimar. E fique ligado, gente. Então é isso, pessoal. A gente agradece muito a confiança e a participação de vocês. E nós estamos à disposição de todos para qualquer dúvida e poder deixar vocês com toda a tranquilidade possível. Tenho certeza que eles participarão de um grande evento, de um evento inesquecível que vai ficar na memória de todos vocês. Aguardamos todos lá de 10 de outubro em Brasília. Valeu, pessoal. Valeu, galera.